Fala pessoal, eu sou o Nib, estou começando mais um vídeo aqui no canal, desde que sejam todos muito bem-vindos, guys! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma gameplay do Heroes, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas aqui no início, beleza? Olha o carro buzinando, não tem como, mas enfim, vamos lá! Primeiro lugar, eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, eu gravei uma série de vídeos no sábado, porém, todos os vídeos ficaram sem o som do jogo, não me pergunte o porquê o programa não gravou. Então, pra eu postar uma gameplay só com o meu áudio, sem o som do jogo, não vale a pena, eu decidi não postar, não editar nem nada, ok? Essa é a primeira informação, e a segunda informação é a seguinte, a gente chegou à marca de 1k de inscritos, galera, é muita coisa! Muita gente acha que é pouco e tudo mais, mas pra mim é muito importante e é muito gratificante. Eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar nessa marca de mil pessoas me assistindo, isso é muito massa! Vocês sabem que eu já tenho emprego, trabalho e tudo mais, o YouTube é apenas um hobby e é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de jogar, eu gosto de postar vídeos, não posto com tanta frequência como gostaria, mas sempre que posso eu estou tentando fazer os vídeos, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que vem comentando, vem curtindo, compartilhando os vídeos. Galera, valeu mesmo pela força de todos, beleza? O que mais que eu gostaria de falar em relação às lives? Galera, eu consegui fazer duas lives no canal. A primeira foi só de teste, a galera entrou e eu continuei fazendo a live. Mas a segunda, eu fiquei de avisar vocês durante a semana, durante os vídeos, que iria ter a live. Infelizmente, eu não consegui avisar, tá? É o seguinte, tem um problema com as lives. Algumas pessoas dizem que live é prejudicial para o canal e, de fato, eu estou começando a perceber isso. Por quê? Mesmo sem eu postar vídeos recente, meu canal sempre pegava um ou dois inscritos ao dia. E já faz uma semana, depois que eu postei a primeira live, que eu fiz a primeira live, que não entra mais nenhum inscrito. Coincidência ou não, eu acho que é questões do YouTube mesmo, tá? Então, se vocês querem que eu faça a live, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer live na Twitch, tá? Eu vou evitar de fazer vídeos, fazer live aqui no canal, para não prejudicar o desempenho dele, que já é lento. Então, é isso. Em relação a outros jogos, eu pretendo sim trazer outros jogos. Estou só tentando organizar aqui meus horários e tudo mais, então peço que vocês tenham um pouco mais de paciência, beleza? Bom, essa aqui foi a parte introdutória, chega de churubelas. Vamos aqui às partidas. Como vocês podem ver, a minha arma ainda está crua, tá? Aqui nós estamos com o nosso personagem no vizinho. Estamos quase liberando aqui algumas coisas. Já liberamos outras, mas por enquanto eu vou jogar com ela crua assim ainda, tá? Então, vamos botar para procurar uma partida. Eu não vou colocar o mapa encontro, porque os últimos dois vídeos dessa série já foi neste mapa, tá? Então, vamos fazer a mudança e colocar no mapa skirmish, tá? Vou botar aqui para procurar a partida. Quando encontrar, eu volto. Bom, pessoal, voltei aqui depois de aproximadamente 10 minutos procurando partida, tá? A partida está em andamento. 11 jogadores no nosso time, 12 no time deles. E aqui está a situação do mapa. Deixa eu só sair aqui. Pronto. Como vocês podem ver, já está bem encaminhada a partida. Vamos pegar a bicicleta aqui e seguir para o ponto, beleza? O time da gente está perdendo. Vamos ver se a gente consegue reverter esta situação. Nós temos tanque, isso é bom. Eles têm dois pontos lá e estão pegando o terceiro. Isso é bastante ruim. Vamos tentar fazer um parkour aqui, ó. Padrão. Nossa, 50% já vai acabar a partida, cara. Olha o cara ali. Deu ruim para mim aqui, cara. Beleza, o brother matou ele na granada. Americanizando, como sempre, né? Cara, eu estou muito na merda. Onde é que esse cara está? Até agora eu não sei onde ele está. Vamos com calma. Opa, eu vi uma moto passando para lá. Vamos atrás, velho. Não vamos se esconder, não. Vamos dar um sprint aqui. Ele não sabe que a gente está chegando por trás. Ok. Opa. Ah, é o nosso tanque, beleza. Esse cara deve estar aqui em cima. Se ele não está lá no outro galpão... É. Assim como na live, eu só estou morrendo agora para essas minas antipessoal, galera. Está todo mundo usando isso. É inacreditável. Vamos seguir a pé, porque eu quero liberar a Badger Heavy Set. Então, nada de veículos para mim por enquanto. Depois é bom pegar o caminhão de feira para liberar a driver. E aí você conseguir comprar veículos para chegar nos pontos mais rápido. Mas isso aí eu vou deixar para fazer depois, tá? Vamos seguindo aqui. Nunca vá de cara, galera. Por ali. Sempre flanqueie. Porque, geralmente, está sempre gente esperando. Olha lá. Beleza. O cara americanizando novamente. Opa. Tá. Outra dica que eu quero dar a vocês. Quando vocês estiverem chegando no ponto, não corre, cara. Não usa o Shift. Não usa o Sprint. Porque vai acontecer o que aconteceu comigo agora. Eu estava chegando no ponto. Quando eu mirei no cara, a minha estamina estava abaixo. Está vendo a barra ali embaixo? Ela não está aparecendo. Agora está. Está vendo a barra ali embaixo? Ela estava baixa. Quando ela fica abaixo, você puxa a mira. Fica meio que tremendo um pouco, tá? Então, quando você estiver chegando no ponto. Primeiro lugar. Não vai de frente. Tenta sempre flanquear. Olha o terreno ao redor, tá ligado? E não vai de Sprint. Não vai com a estamina baixa. Porque senão fica difícil para você. Acertar os tiros, beleza? Tem um cara ali em cima. Soltou uma granada. Vou morrer. Não morri. Vai acabar a partida. Infelizmente, a itava de MP40. A minha Garand Crua não tem como bater de frente, tá? Se ela tivesse pelo menos upada até que eu conseguiria. Bom, essa partida a gente perdeu. Como foi muito rápido. Vou tentar procurar outra aqui. Quando encontrar, eu volto. Bom pessoal, voltei aqui. Também demorou mais ou menos uns 15 minutos, tá? E vamos lá, cara. Eu sei que é difícil para quem está começando agora esperar tudo isso. Para piorar, a gente pegou uma partida gringa. Então, temos um ping não tão bom assim. Mas, cara. É um sofrimento que você tem na maior parte no começo do jogo, tá? Porque você é nível baixo. A partir do nível 5 em diante, você consegue liberar os outros mapas e consegue jogar com pessoas de nível maior. E aí, a partida não demora tanto assim para encontrar como está demorando quando a gente é nível iniciante, tá? Então, é só ter um pouco de paciência, cara. E vai jogando, cara. Faz como eu fiz. Por exemplo, eu botei para procurar a partida e fui assistir vídeo no YouTube, tá ligado? Porque, cara. Então, espera aqui. Espera aí, espera aí. Beleza. Eu botei para procurar e fui fazer outra coisa. Fui ver vídeo no YouTube. Porque, cara. Se você for ficar esperando, realmente demora bastante, tá? Mas como a gente gosta do game, cara. Então, a gente espera. Não, gato. Nossa, minha gata está aqui em cima. Desce. Vai, desce. Beleza. O brother morreu aqui. Isso é preocupante. Mas eu acho que o cara também morreu junto com ele. Beleza. Estamos capturando aqui a bandeira. Está tudo tranquilo. Chegou um inimigo. Uma outra coisa... Opa, ele está por aqui. Deixa eu só enfrentar ele aqui, pessoal. Pronto. Uma outra coisa que eu gostei... Ah, meu Deus. Espera aí. Nossa, vocês viram? Ele deu tipo um Michael Jackson aqui para trás. E upamos aqui um pouco da nossa Ribbon. Especialista da Garand. Está chegando mais gente aqui, cara. Nossa. Vesguei. Vai, 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 vai. Tu vai carregar. Ah, não, cara. A granada não. Corre. Meu Deus do céu, Perg. Nice. Beleza. Está bem frenético aqui. Opa. Não, cara. Não rouba. Era meu. Enfim, galera. Qual a dica que eu vou dar. Quando você está muito perto do player, do inimigo, às vezes não vale a pena você puxar a mira de ferro, tá? Então você usa aqui o hipfire mesmo, tá? Como ele está ali, mais distante, a gente usa a mira de ferro. Ok? Evitar, galera, de ficar aqui onde eu estou agora, por exemplo. Opa, calma, calma, calma. Evitar de ficar ali onde eu estava, porque de lá dali, você toma tiro de lá de cima, tá ligado? Então, o cara, sei lá, está amocado lá na moia e está escondido e só mirando naquele pixel. E você chega lá, você não tem visão de nada, porque o cara já está camuflado no ambiente. Então, não é bom você ficar exposto a uma área muito grande, tá? Vai sempre pegando cover nos cantos. É muito importante essa dica aí. Está gravando aqui? Tá, porque da outra vez eu botei para gravar e tinha esquecido. Vamos seguindo aqui. Galera, se você é novo no canal, se inscreve aí embaixo, cara. Clica no sininho, deixa o teu like se você gosta dos vídeos de Heroes, deixa teu comentário. Lembrando sempre que eu estou aberto a críticas, dúvidas, sugestões e sentimentos. Se vocês querem que eu jogue algum outro tipo de jogo também, deixa aqui nos comentários, exceto o Rusty, cara. Eu sei que vocês querem que eu jogue, mas não dá para jogar, tá? Rusty, derrequer muito tempo e eu tenho pouco tempo, tá? Vocês sabem disso, então é isso. Bora lá. Nós temos dois pontos dos três, então está bem tranquilo. A gente pode ficar segurando aqui, tá? Defendendo. Olha um cara lá na montanha. Acertei. Pegaram ele e eu ganhei assist, tá? A gente pode defender esse ponto ou a gente pode avançar para o próximo para ser mais rápido. Vamos avançar porque a gente quer ação nesse vídeo, né? Ó, tem um inimigo vindo aqui de bicicleta. Tem alguém atirando em mim aqui. A gente pega a couve, ó. O cara está aqui. Tem outro e eu morri para o outro, tá? Olha isso. Tinha mais outro também. São três, na verdade. Compensar, ó. Mataram ele. Peguei a cicha ali. Beleza. Compensava mais eu ficar de guarda lá, né? Não é camperar, mas defendendo o objetivo. Já que a gente tem dois dos três pontos. Se a gente só tivesse um, aí sim a gente teria que ir para cima, de fato. Vamos pegar esse panzer falso aqui. Cara, não tem uma bicicleta aqui para mim. É, vamos a pé mesmo, né? Fazer exercício faz o bem para a saúde. Bom, estamos 10 barra 2 aqui. Conseguimos ali uma captura e estamos em primeiro lugar. Novamente, você apertando aqui o tab, lá em cima, tá vendo? Treino tático. Ainda falta apanho e uma arma aliada para eu ganhar alguns pontos, tá? Então eu tenho que fazer esse objetivo aqui. São esses objetivos que liberaram os mapas e skirmishes para mim, tá? Vamos procurar aqui. Vamos avançar, galera. Na verdade, não. Já estou tomando tiro aqui. Não sei de onde. Está vindo um caminhão de feira ali, ó. Vamos ver se a gente acerta. Caramba, acertamos, hein, galera. Foi bonito essa, hein? Beleza. O brother morreu. Eu preciso pegar a arma dele para liberar ali. Pronto. Peguei? Acho que sim. Opa. Nice. Olha lá. Treino tático mais 100. Então a gente conseguiu finalizar aqui o treino tático. Isso vai liberando aí algumas informações no jogo. Opa. Eu sei que era um cara ali, mas não era. É só uma sombra. Eu não tenho kit médico. Opa. Eu vi ali, hein. Nossa, o cara entrou bem na hora. Essa garande que eu peguei também está sem modificações. Como eu sei disso, ó. Porque ali embaixo, embaixo da munição, tem mostrando todos os ícones cinza. Se tivesse ícones brancos, é referente às modificações da arma. Beleza? O cara está vindo aqui. Pegamos ele e vou morrer. Morri. Bem tranquilo. O mapa skirmish é até legal de se jogar um pouco. Porque, assim, as partidas não demoram tanto como em mapas normais, tradicionais. Os mapas... Você chega mais próximo, né? Mais rápido nos objetivos. Porque os objetivos são próximos. E o mais legal é em relação ao FPS, né? Porque o FPS no mapa skirmish é bem melhor. Vocês podem ver ali em cima, do lado direito. Está 100, 120 FPS. Está alternando. Coisa que no mapa grande a gente não consegue esse desempenho todo, tá? Cara, estou morrendo de fome ainda. Eu cheguei da academia e já vim ligando o computador. Nem tomei banho ainda, meu Deus. Já para gravar, porque senão não dá tempo, cara. Nossa, que balinha, velho. Vocês viram isso? Nunca mais acerta um tiro desse. Vamos fazer um investigate aqui. Está tudo tranquilo. Cuidado aqui, ó. Nessa montanha. Beleza, vamos por aqui. O brother já está aqui. Então a gente vai flanqueando para o lado de cá, tá? Muito cuidado. Tem uma moto vindo lá. Moto não, carro. A gente pode sim tocar no mato aqui e pegar os caras despercebidos. O cara acabou de deitar aqui, ó. Olha ele ali, ó. Se eu tivesse uma faquinha, eu matarei ele na faca, mas não temos. Estou tomando tiro, não sei de onde. Opa, um cara fugindo de bicicleta ali, ó. Nossa, errei todos os tiros, galera. Mas não tem problemas. Estão pegando o O2. O certo era voltar e defender, mas eu quero matar. Nossa, cara. Vamos tomar um t-bagzinho aí, vai. Caiu na posição tão gostosa, cara. Ó, estão pegando o O2 lá. Vamos voltar para ajudar, vai. É bom ficar aqui na linha de frente para fazer pressão lá. E evitar deles chegarem aqui. Mas vamos voltar e ajudar o time. 16 barra 3. Partida bem tranquila. Estamos tomando tiro aqui. Sempre no zig-zag para quando estiver tomando tiro para o cara errar os tiros. Ok. Aqui não está, só se ele estiver no primeiro andar. Então ele deve estar aqui. Bom, dito e feito. Onde é que está o outro? Tem mais 3 inimigos agora, cara. Olha lá. Peguei um. Ainda tem outro lá. Peguei outro. Beleza. Tem mais 2 aqui. Tem 3 inimigos aqui ainda. Peguei mais um. Daqui a pouco chega alguém por trás aqui, cara. Opa, achei. Ele estava por ali. Olha a impressão minha. Às vezes eu vejo coisa, tá galera? Não liga não para isso não. Tá. Conseguimos segurar bem aqui o avanço do inimigo. Tá vindo um player por ali, mas a gente deixa ele chegar um pouco mais perto, tá? Ó, o outro lá correndo atrás dele ali, ó. Foram. Acertei. Beleza. O cara sobreviveu. Esse cara ainda está por aqui. Acredito que ele seja o mesmo. Ele aqui. Nice. Um teabagzinho que você mereceu, cara. Não, 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 não. Matamos mais um, galera. Opa. Que isso? Que isso? Vocês viram isso, cara? Que nada a ver. Meu Deus do céu. Cara, muito tranquilo. Muito favorável. Vamos seguindo aqui em diante. Até que não está tão lagado assim não, tá? Às vezes os caras dão umas derrapadas, mas dá para jogar tranquilo. Ah, não assurviou. Eu não vou te dar carona não, velho. Sou ruim. Temos 14 jogadores. Eles têm 12. Ó, eles conseguiram virar aqui o ponto de O2. Então, vamos tentar recuperar. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Tá, vamos correndo aqui. Opa. Pegamos um. Pegamos dois. Beleza. Ah, a gente pode depois colocar algumas modificações para a arma ficar com disparo mais rápido. É o famoso Height of Fighter. Eu acho que é assim que se fala, tá? Vou clicar bem rápido, ó. Não vai tão rápido assim, tá vendo? Então, se a gente modificar algumas peças, pode aumentar aí a velocidade de disparo. E ter um bom resultado com isso. Vamos pegar aqui. Gomu, Gomu, no. Bazuca. Só quem manja de One Piece sabe o que eu falei agora. Opa, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Ah, não, não. Recarrega, recarrega, recarrega. Nossa senhora, cara. Fui pra cima, faltando bala no paint. Também vacilei, cara. Não tinha dois ali ainda. Nossa, nós estamos 25 barra 5. Que isso, cara. Show de tetinhas. E aí, cara. Não dá carona aí, velho. Vai ser mim, não. Bora. Aprecie nossos comerciais enquanto chegamos no ponto. Bora, cara. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Ah, a PEC é melhor. O time alemão conseguiu aqui pegar bem esse ponto, tá? Não estamos conseguindo aí ter um ataque efetivo. Beleza. Opa. Bota a cara. Esses caras dão muito vacilo, velho. Beleza. E aí. Nossa. Tá complicado, velho. A galera tá... Agora com esse grupinho junto aqui, acho que eles vão conseguir recuperar, tá? Não tem tantos players lá. A gente fez uma limpa boa. Eu não vou fazer isso. Vamos levar. Cara. Eles tão virando a partida, velho. Que isso, velho. Meu Deus do céu, time. E aí. Cara, não me enche o saco, senão eu vou dar um tiro em tu. Você tá pra atirar em mim de novo. Ó. Só não vou atirar em tu pra não denunciar a posição. Vamos largar o Panzerfaust. Até porque não faz sentido usar ele dentro da casa. Porque a gente vai acabar se matando. Provavelmente esse cara tá aqui em cima. Ou aqui nesse quarto. São os dois pontos. Que ficam o tempo todo. Ó. O cara tá lá, ó. E ainda mais tá mirando aqui, velho. Chegou mais um. Na garagem, já vi. Vamos com cuidado. Ah, droga. Acabou a bola. Eu errei o tiro ali, velho. Se continuar desse jeito, vai acabar perdendo a partida. Bora. Não vou dar carona. Ficou atirando em mim porque quis. Vamos avançando aqui. Tranquilaço. Não tão tranquilo assim, né? Tava bem na partida, mas os caras... Tá. Eu não tenho granada. Se tu botar a cara aí, tu vai morrer, velho. Bota a cara aí, não. Deixa eu ver se tem uma subida por aqui por fora. Ah, o cara tem granada. Beleza. Nossa, o cara jogou todas as granadas e não conseguiu matar ninguém. Esse é o tal do mula mesmo. Oi, pai. Beleza. Peguei um. Cara, a granada desse cara não acaba não, né? Engraçado isso. Ah, vou arriscar, vai. Ué. Sei que os dois estavam aqui, mas não tá não. Então ele tá lá na garagem. Ué, que safado. Camperando. Toma aí, ó. Morreu, trouxa. Tá, vamos recuperar aqui o... A bandeira de O3, por quê? A gente tava com uma vantagem boa. O time começou a mobralizar, cara. Meu Deus do céu. Não fiquem assim, esperando. Porque pode chegar um cara aí e pegar você desprevenido. Bebe, vem um cara com um panzer faixa aqui e dá um tiro e leva os dois. GG Easy. Tá, vamos embora. Ponto recuperado. Agora a gente avança pro O2. Esses caras que vieram pra cá, eles viram que tava um pouco que fácil, meio que fácil pra eles. Então provavelmente eles vão voltar pra cá, tá? Mas a gente tem que fazer uma pressãozinha aqui em O2. Beleza, tamo virando a bandeira. Isso é bom. Não existem inimigos aqui. Aí sim, hein. Ah, que susto, cara. Ué, cadê o time inimigo? Ficou todo mundo lá pra defender? Ah, chegou um ali, ó. Nossa, eu travei aqui do lado direito. Nossa, que bela merda. Vai, vai. Esse é o tal do mula mesmo. Ah, cara. Vai se lascar, vai. Não quero ir mais com vocês. O cara tá brincando, velho. É, Neil. Joga de americano, cara. Joga de americano. Tem alguém camperando aqui, cara. Só não sei de onde. É, a gente vai acabar perdendo a partida. Pegaram lá o ponto de novo. É demais esse time. Sério, cara? Com arma automática? Que isso. Não tá aqui. Então tá lá na garagem de novo. Quando vê esse é o mesmo cara, começa com o Lê. Lê alguma coisa. Aí. É, ele de novo. Meu Deus. Muito tranquilo, cara. Os caras são muito previsíveis, tá ligado? Não vou, cara. Não vou. Vai arrumar o que fazer, vai. Três horas depois. Como é que a gente tá aqui? Status 34 barra 9. Tão jogando bem. Lógico. Eu tenho uma experiência do jogo, né? Posso não ter armas boas, nem level. Mas eu entendo um pouco da mecânica do jogo e dos mapas, né? Ah, vejamos. O certo era a gente capturar o terceiro ponto, tá? Mas com esse time... Não sei se vai dar, não. Aqui não vai dar o quê, rapaz? Bom, vamos guardar sprint, como eu falei pra vocês. Tranquilo, tranquilaço. Arma com pouco recoil. Eu tenho quatro inimigos. É. E a gente se deu mal. Eu acho que essa partida não vai dar pra vencer, não, hein? Só acho. Os caras ficam brincando aqui. Dá vontade de dar um balaço aqui, cara. Na moral, achei. Primeiro. O Maicão roubou minha bicicleta. Sai de perto desse animalzinho. Vê, ele passa esse tempo todinho pra ir sozinho no caminhão. Ai, ai. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Não acertei. Não acertei. Beleza. Que isso, cara? Ele me acertou um headshot. Olha isso. Parabéns pra ele. 38 barra 11. Bora de caminhão agora, vai. Vamos ter que vir pra cá, porque é mais perto e tá descendo rápido. Não tem como ganhar essa, não. O time não ajuda, cara. Não ajuda. É triste, porque a gente tinha partida em mãos, tá ligado? Deve tá lá no telhado. Ah, perdemos lá também. Tem 5 negros aqui que não tinha necessidade disso. Não vai dar tempo de chegar lá no meio. Captura aí, cara. 95%. Não deu tempo, não. Nós perdemos. Ah, se acha. O cara é deitado ali, cara. Nossa. Tem 7 caras aqui. Eu vou ter que entrar só pra dar combate, tá ligado? Mas não adianta. Tinha muita gente. Olha lá. Já estão em A3 de novo. Meu Deus do céu. Esses caras, sei não, cara. Meu Deus. Bom, foi isso. Valeu e até a próxima. Tchau.